Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é um dia que eu decidi vir aqui conversar com vocês sobre clarear o cabelo com camomila, com produtos na verdade de camomila, né? Que foi o que eu fiz recentemente no meu cabelo, já postei vídeos aqui sobre isso, vou deixar linkado aqui caso você ainda não tenha visto, pra você ir lá ver antes desses vídeos que lá tem o passo a passo de como eu fiz pra clarear o meu cabelo, tá? O produto que eu utilizei e sobre o que eu vou responder pra vocês hoje é esse daqui, que é o Intea, ele é uma loção clareadora de camomila. Então muitas pessoas que assistiram o vídeo ficaram com algumas dúvidas e eu vim aqui responder elas pra vocês agora. Então eu vou deixar aqui passando umas fotos de antes e depois como era meu cabelo antes e como ficou depois, como a camomila que é agora, né? Mas depende muito da luz que eu estou, então muda muito a cor do cabelo, tá? Uma coisa que vocês sempre perguntam que eu já vou deixar claro, eu sei que tem química, gente, qualquer produto que vem embalado numa caixinha assim tem química, eu sei. Não é como clarear somente com chá da camomila, né? Tanto com o Intea, tanto com o Tio Nacho, que é o shampoo que eu já usei, eu sei que eles têm química. E o Intea, ele tem uma porção mínima, mas tem de água oxigenada. Então se você vai utilizar, você precisa saber que isso acontece, tá? Então eu vou responder as perguntinhas. A Leandra perguntou se você acha que usando o Intea pode fazer Botox no cabelo. Gente, eu creio que ele seja compatível com todos os tipos de química das mais leves. Se você for fazer Botox ou progressiva, é bom você conversar com o seu cabeleireiro, porque daí ele vai te falar exatamente se a composição dele tem algum problema com a química das outras químicas que você vai fazer no cabelo, né? Então é sempre bom falar com o seu cabeleireiro, tá? A progressiva que eu indico pra vocês, que eu sei que as outras pessoas já usaram e deu certo, é a Fashion Gold. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Eu uso vários produtos da linha da Ibera, então é muito boa e ela é compatível com qualquer tipo de química. E é feito em casa. Então vou deixar linkado aqui pra vocês comprarem com o meu código de desconto, se vocês quiserem, que é a progressiva da Ibera Fashion Gold, tá? Mas é bom você falar com o seu cabeleireiro se você for fazer alguma química no salão, que é melhor. O que é e como funciona? Gente, o Intéia é uma loção clareadora que você passa, faz o passo a passo. Eu vou deixar passando aqui também o vídeo que eu fiz do passo a passo do Intéia, mas é basicamente um spray de camomila clareador. Então você fica no sol ou você seca com o secador pra que ele funcione, pra clarear o cabelo, tá? E onde encontrar? Eu sempre compro no Mercado Livre ou na Droga Raia, que são lugares que eu sei que vende e que chega. Então vou deixar linkado aqui embaixo também o link da Droga Raia pra vocês, que é onde eu sempre compro. É mais rápido que o Tio Nacho? Sim, gente, ele é mais rápido do que o Tio Nacho, porque ele é específico pra clarear mais rápido, né? O Tio Nacho é a longo prazo, porque daí é em várias lavagens, esse não. E você aplica uma vez por semana, não aplica todo dia, não aplica assim com vontade, assim, sabe? Porque é preciso paciência, tá? Então a primeira coisa, muita paciência pra aplicar, porque não vai ser do dia pra noite que ele vai clarear. Eu demorei de seis a oito meses pra clarear meu cabelo com o Intéia e o Tio Nacho. Danifica o cabelo, causa queda capilar, não tive queda capilar com ele, eu também tava usando o Tio Nacho junto, né, que era pra queda capilar, ajuda muito, mas não é pra cair o cabelo, tá? Ele é uma química leve, não é nada muito exagerado. Então ele danifica levemente por conta da oxigenada e da camomila, que é algo que resseca. Mas daí você cuidando certinho não tem problema nenhum. Você usa matizador? Gente, matizador é pra quando você tem um loiro e você quer tirar o dourado. O clareador, ele é pra deixar os reflexos louros, então se você usar o matizador ele vai tirar o efeito de camomila do cabelo, então não é bom, tá? O meu loiro ficou meio acobreado. O seu chegou a esse tom? Sim, o meu sempre foi um cabelo que no solo ele ficava meio acobreado. Depois que eu comecei a usar o Tio Nacho, ele ficou mais pro mel. Então pro meu cabelo ele teve esse efeito assim mais pro mel, porque ele já tinha um efeito meio cobre, tá? Só passei pra dizer que a sua indicação sobre ele foi a melhor. E essa foi a Amanda, então muito obrigada Amanda pelo feedback. A cor de antes era castanho claro ou escuro? Era castanho mais escuro, só que no sol eu ficava com ele um pouco mais dourado. Então ele na luz assim de dentro de casa eu era mais morena. Quanto tempo usando pra ficar nesse tom? Da argila, Silvia perguntou. Então, foi de seis a oito meses, como eu falei pra vocês, pras pessoas começarem a ver resultado no meu cabelo. É parecido com o Biondina ou o Sun In? Usa os dois, mas o Shari Kamomili tive ótimos resultados. É parecido, mas não é a mesma composição. O Sun In eu acho que é mais parecido ainda, mas o Biondina ele pende muito mais pro ruivo. Todas as pessoas que vieram falar ficaram com o cabelo mais pro ruivo. Então como eu só usei até hoje esse aqui, que é o Intea, eu recomendo 100% esse daqui, né? Posso usar o protetor térmico depois que passar o Intea? Pode, gente, deve. Protetor térmico é necessário em qualquer dia que você for usar fonte de calor no seu cabelo. Então eu super recomendo utilizar. Com quantas aplicações já fica mais claro? Eu já vi pessoas falando que com uma, duas, já começa a dar diferença. Como eu já utilizava o shampoo de camomila e o chá antes de começar o Intea, então eu já vi diferença, tipo, na primeira aplicação, assim. Só que o meu cabelo já tava um pouco mais claro por conta dos outros produtos também. Então vai muito de teste, tá? E as pessoas perguntam se funciona em cabelo tingido. Gente, o seu cabelo já tá com uma tintura, tá? Então eu creio que não funcione. E eu recomendo que seja em cabelo natural, porque daí eu sei de certeza que dá resultado, porque deu no meu. O Intea pode ser aplicado com o cabelo seco ou precisa estar com o cabelo molhado? Molhado, gente, na recomendação dele que o cabelo esteja úmido, na verdade, né? Quando você já deu uma secadinha com a toalha e passa ele pra fazer, então, o uso correto. Há quanto tempo você usa o Intea? Já faz mais de um ano que eu uso o Intea e eu nunca manchei o meu cabelo, porque tem gente aqui perguntando também, a Tata Vila, ela perguntou se manja o cabelo. Não manchou o meu, mas tem que usar da forma correta. Já falei, nada de encharcar o cabelo, gente. Eu já vi gente que, tipo, pega assim a raiz e encharca pra poder ir no sol. Não façam isso. Eu já mostrei aqui pra vocês. Vou postar no meu stories também no Instagram. Então, lá no meu Instagram, se você não me segue, é arroba Renata Beira. Lá tem um destaque só sobre camomila, tá? Então, vão lá conferir, porque eu sei que vocês vão tirar bastante dúvidas lá. Vou deixar aqui o meu Insta também linkado pra vocês irem lá. A Haylen Souza perguntou se ele gera mais efeito que a camomila. E sim, porque ele tem uma quantidade mínima de oxigenada que abre um pouco mais rápido os fios, tá? A Jackie Joy perguntou se ele afina os fios. Não tive essa percepção, né? Meu cabelo já é muito fino, mas tá normal. Então, acho que não. A Raia Bandeira perguntou se ela pode usar todos os dias e o indicado é uma vez na semana. Além do Intea, você recomenda usar o Biondina? Não recomendo, gente, porque é a mesma coisa. Tipo, é o mesmo propósito. Então, ou usa um ou usa outro, tá? Posso usar finalizador por cima dele? Pode sim. Oi, eu que já tenho mecha, será que posso usar? Eu não recomendo, gente, porque como eu disse, você já tem tintura no seu cabelo. Então, é ideal que o seu cabelo seja natural ou que você deixe ele natural pra que você comece a usar o produto, tá? Que tanto a água oxigenada tem no Intea? Chega a descolorir mesmo? A Elisa perguntou. Gente, é uma quantidade mínima só pra abrir o cabelo. Não é um negócio que vai te deixar loiro, branco, platinado. Não é isso, tá? Ele é bem gradativo e bem aos pouquinhos. Então, é bem pouca a quantidade. Você se arrepende de ter usado? A Petróleo Carol perguntou. E não, gente, eu amei o resultado no meu cabelo. A única coisa que realmente, se você acha que vai enjoar ou que você vai querer voltar pro seu tom natural, não tem como, é só cortando, porque ele realmente vai desbotando um pouco a tonalidade do cabelo, tá? A Dourado Gabriele Mendes perguntou. Sempre que usar o Intea, tem que ficar no sol ou passar o secador? Sim, gente. Ele é termoativo, então, só com o secador ou ficando no sol que ele funciona. E como você faz a aplicação no seu cabelo? Agora eu faço a cada 15 ou 20 dias, mas no começo eu fazia uma vez na semana, tá? Então, todo sábado eu tirava o sábado pra passar o Intea no meu cabelo, seja ficando no sol ou seja secando com o secador. Como eu disse pra vocês, não é que nem no salão, que você chega de uma cor de cabelo e sai com outra, tá? É gradativo, é pouca quantidade de oxigenado que tem. Então, vocês vão ver realmente aos pouquinhos. Eu vou tomar banho e eu vou mostrar pra vocês, então, como que eu passo o Intea depois de algum tempo, né? Eu falei pra vocês que eu tô usando ele mensalmente, só vou pentear o meu cabelo aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que eu uso o Intea. Eu usei dois tubos de shampoo Tio Nat, né? E agora eu não tô mais usando, porque como eu já clarei o meu cabelo, agora eu só tô mantendo. Eu não tô mais usando o Tio Nat, porque eu teria que comprar outro frasco, né? Então eu deixei baixo. Agora o Intea, eu abri o outro potinho hoje, porque eu já tinha guardado, o meu já tinha acabado. E agora eu tô usando só o Intea, que é essa loção clareadora aqui, loção louro natural. E eu uso uma vez a cada 15 ou 20 dias, só pra ir mantendo a raiz, assim, não tão escura, né? Porque a minha raiz, ela é um pouco mais loira e escura. E eu vou passar agora só pra vocês verem como eu uso. Eu não encharco a minha raiz. Muita gente me mandou que, tipo, deixou encharcado e foi pro sol. Não é assim, gente. Eu já tinha mostrado duas vezes. Mas eu vou mostrar de novo pra vocês não ficarem com dúvida, tá? O Intea, ele só funciona se for secar no sol ou no secador, tá? E eu separo o meu cabelo assim, ó. Prendo metade dele. E eu venho, então, com o sprayzinho, ó, espirrando meio de longe, borrifadas, assim, tipo, aleatórias. Como eu já clareei o resto do cabelo e não clarear mais, eu passo só, tipo, na parte da raiz. E eu não passo muito, não encharco, é só um pouquinho. E eu venho passando a escova de novo pra poder deixar bem uniforme essa parte aqui, tá? E agora eu deixo ele agir por cinco minutos pra depois secar. Com o secador, tá? E eu passo também pro tutor térmico daí, antes de secar. A escova que eu tô usando, gente, deixa eu até tirar aqui os meus cabelos que caem quando eu penteio. Mas é essa daqui, ó. Que é aquela da Marco Boni. É muito boa. Os cílios no meio da escova. É muito boa. Eu gosto muito porque meu cabelo é muito fininho. Então ela funciona muito bem pra desembarassar o meu cabelo. Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder todas, tá? Tem outros vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Então se você ficar com dúvida também, vai atrás desses vídeos. E eu espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouquinho mais sobre o meu cabelo aqui. Se vocês têm alguma dúvida sobre o meu cabelo em si, comenta aqui que eu vou responder, tá? Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz de responder essas dúvidas de vocês. Se inscrevam aqui no canal pra mais vídeos desse jeito, tá? Desse estilo. Também, gente, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse estilo de vídeo. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!